Sejam bem-vindos ao Star Star Moça Bonita aqui em Bangu, vou ser campeão agora! Fluminense e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca 2017, o Fluminense que vem de vitória com goleada enquanto Bangu por 4 a 0 do outro lado do time do Volta Redonda, o Volta Redonda que venceu o time do Vasco por 1 a 0 em casa, o Fluminense que está aí brigando junto com o Flamengo enquanto melhores do Campeonato da Taça ao Guanabara com 12 pontos, o Fluminense e o Flamengo também está com 12 pontos, é a quinta rodada do Campeonato Carioca. O time do Volta Redonda que briga com o cascação ainda que está com 6 pontos, vamos ver caçando o Fluminense na tela, o Fluminense gol com o Júlio César, Henrique, Lucas, Igor, Fluminense que vem de vitória contra o Globo e por 5 a 2 aí na Copa do Brasil, vamos caçando o Volta Redonda na tela, o Volta Redonda vem com o Diego Borges. Luiz Gustavo, Henrique, Luan, Cristiano, Marcelinho, João, Diego Souza, Marcelo, David e Pipico, esse é o time do Volta Redonda. O Volta Redonda que vem de derrota contra o time do Cruzeiro por 2 a 1 na Copa do Brasil. Vai rolar a bola aqui direto do estádio, moça bonita aqui em Bangu, tá, valeu, começa. Começa, Fluminense, Volta Redonda que faz o jogo a sair do time do Fluminense. Fluminense jogada com o Sornoso, toca a bola com o Douglas, o time do Volta Redonda. Viver o Volta Redonda com o Marcelino. Marcelino enfrentou o primeiro, tem a chance de cruzamento, o time do Volta Redonda tenta deixar espaço, cruzamento, sai e tira a zaga na hora, o time do Fluminense escanteia para o Volta Redonda bater. Viver o Volta Redonda na cobrança. Marcelo, cruzamento, sai de cabeça, o time do Volta Redonda chegando de cabeça, mandou para fora. Levou o perigo para a torcida do Fluminense, tiro de método para o Júlio César bater. Com o Douglas, ele é rápido, o Douglas tenta deixar espaço, não conseguiu tiro. Já dá do Volta Redonda, lateral para o time do Fluminense bater. Vou chegar na marca de 24 minutos do primeiro tempo, a cara de 0 a 0 entre Fluminense, Volta Redonda, posição negativa entre o time do Fluminense, bateu para fora. Põe as mãos na cabeça, Gustavo Scarpa, bela chance do Fluminense, abriu para cá. Tiro de meta a favor do time do Volta Redonda bater, chance boa para o time do Fluminense, abriu para cá aqui em Mugu, do Fluminense bater. O Fluminense, Henrique Dourado, tem a chance de chute, Henrique Dourado toca a bola atrás, com Sornosa, Júnior Sornosa, cortou o primeiro Júnior Sornosa, bateu, chutou no trave. Mandou na trave a bola, o time do Fluminense chega na boa de Sornosa. Ataque do Fluminense agora, viu Fluminense, Gustavo Scarpa, não conseguiu escapar e não tem mais a landa. Final do primeiro tempo, aqui no estádio Bangu, aqui no estádio Bossa Bonita, por enquanto 0 a 0 entre Fluminense e Volta Redonda. Esse agora é o tempo do time do Volta Redonda já volta. Abaixa, mano. Caralho, começou o segundo tempo, viado O vídeo vai ficar muito comprido Vai ter mudança do time do Fluminense Vai entrar a PR no lugar do Sornossa Mudou pra primeira vez o time do Fluminense Tá valendo e começa com o tempo A saída do Volta Redonda Por enquanto 0x0 Que Fluminense Volta Redonda E vem time do Volta Redonda Tenta trabalhar a posse de bola Souza, posição negável em Volta Redonda Com o Pipico, bateu o Pipico E olha o gol Do Volta Redonda É de Pipico Para abrir o placar aqui no estádio Bangu No estádio Nossa Bonita Festa da torcida do Volta Redonda Mandou no canto esquerdo Um grande chutaço E manda pro fundo da rede Seja espargorelhão de César Agora Fluminense 0x0 Volta Redonda 1x0 E agora o contra-ataque do Fluminense Agora Vem Fluna na velocidade com o Eruhila O Eruhila Posiciona e batejando de fundo Contra-ataque Dominando Cruzamento Sai Não conseguiu chutar E mandou pra fora É cheiro de meta A favor do time Volta Redonda Batei Retrosval no lugar de Henrique Dourado E mandou mais uma vez O time do Fluminense Valeu Volta Redonda Marcelo Tenta jogado no meio Errou o passe Se perder a bola é perigosa Recupera o time do Volta Redonda Pipico na velocidade É veloz Pipico Tem a chance de chute Perdeu ainda O passe Quase faz o golaço Pipico de novo Surpreendeu o goleirão Júlio Céter Viajou de longe mesmo Quase Quase Jogada rasteira Do time do Volta Redonda Tenta achar espaço Ela vê o time do Fluminense Tenta se cruzamento Tira a zaga Do time do Volta Redonda O Volta Redonda Três vezes contra-ataque Agora com Pipico Pipico Ana vê o estádio Com Marcelo Posiciona e ela Tenta jogando O time do Volta Redonda Tira a zaga Do time do Fluminense Subiu de pra cabeça Volta o time do Volta Redonda Banda pra fora O time do Volta Redonda Vai surpreendendo No segundo tempo Vai jogando muito Muito, muito Que nem o Fluminense No supercaria Jogada de Fluminense Tá vindo tentando Com o Léo Léo dribou primeiro Tenta achar espaço Tenta a zaga de cruzamento Léo Bela jogada No meio da vindo tentando Do time do Fluminense Tira a zaga Do time do Volta Redonda Recupera o time do Fluminense Dome do Fluminense Bateu pra fora O Fluminense Merch perde muito Gol no jogo Só dá O time do Fluminense No jogo Por enquanto Manda bola pra frente O time do Volta Redonda Subiu de cabeça Recupera o Flu O Flu Tenta buscando empate Davi Douglas Douglas domina Douglas tenta achar espaço Tenta o drible Ele é rápido Douglas Taca a bola com Silva Ayrton Silva Tem a chance de cruzamento Olha o golaço Que golaço Que golaço E olha o golaço Do Fluminense Incendia o caldeirão Aqui em Bangu Festa da torcida Fluminense Uma pintura Fingiu que ia cruzar Mas foi direto Com o gol Cobrindo o goleirão Borges Mandou pro fundo Da rede Agora Fluminense Volta redonda Volta redonda Que pintura de golaço Do Fluminense O time do Volta Redonda Não consegue Recupera o time do Volta Redonda Não conseguiu tirar Da outra O time do Fluminense O time do Volta Redonda O time do Volta Redonda Gosta de chance Contra com o Pipico Lá vem o Pipico Na velocidade É veloz Pipico Ninguém consegue pegá-lo Pipico Vai ganhando Na velocidade Tenta achar espaço Pipico Passa insensacional E o time do Volta Redonda Bateu o time todo Fedeu Reboche Deitando Tira na água Do time Do Fluminense No tempo Abasada Fim De jogo Aqui em Bangu O Fluminense Empata 1x1 Contra o Volta Redonda O Fluminense Está classificado Com 13 pontos E o Volta Redonda Fica com 7 pontos Agora Tentando ver Agora o jogo Do Vasco Que vai jogar Contra o time do Bangu É isso aí galera Se você gostou desse jogo Deixa o like no vídeo Também se inscrever No canal Para a novidade Do Campeonato Carioca E muito mais Então beijo Para o Facebook Da feedback E o parçalinhos Obrigado Na próxima Game Team No meu campo Falou